Música DJ Junior, Junior, manda um bregaço Que a galera gosta de dançar, não bota fogo pelo amor Eita brega gostoso Bata um gosto de fruta, que deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Bata um gosto de fruta, que deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, eu gostei daquele beijo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na minha boca, eu gostei daquele beijo Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 DJ Júnior, mixando todas Ai vivo Isto é breve Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece Jamais Eu devo estar escondido no seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei não E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Não sei não Vem, beba o tique Vem, beba o tique Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não DJ Júnior Oh, top DJ Oh, top DJ E garapela Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo Tô caidão Quando me pede um beijo Sempre dou dez a mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Se a gente vai ao cinema O filme não sei qual é Eu fico cheirando ela Como é bela Como é bela Como é bela essa mulher E quando a gente se ama Da cama não saio mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama da cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você DJ Júnior DJ Júnior DJ Júnior DJ Júnior Arrebentando O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no mosqueiro fica mais ainda A malhação faz o seu corpo belo Que nem as curvas de um violoncelo Mas o carinho é o que dá prazer A gente dá, mas tem que receber Vamos trocar de carinho Só eu e você Baby O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no mosqueiro fica mais ainda A malhação faz o seu corpo belo Que nem as curvas de um violoncelo Mas o carinho é o que dá prazer A gente dá, mas tem que receber Vamos trocar de carinho Só eu e você Baby O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem e não pode me dar Júnior, Júnior, Júnior O DJ que babança, galera Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas do Pará Volta meu amor, comigo Volta meu amor, comigo Vem De Tucurui e Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que só ninguém é o Lidicamento Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas do Pará Volta meu amor, comigo Vem De Tucurui e Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que só ninguém é o Lidicamento Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas do Pará Volta meu amor, comigo Vem De Tucurui e Santarém Vem de Macapá, vem de Belém E que só ninguém é o Lidicamento Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Como é gostoso te amar Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar telegrama Não faz eu sofrer assim Eu vivo noite e dia Procurando por você Faz tempo, muito tempo Que a gente não se vê Eu lembro do seu rosto Quando a gente se beijava Era quente, muito quente O beijo que você me dava Eu vou perambulando Pela estrada Vou andando De trem, de caminhão O que importa é o coração Eu lembro do seu rosto Quando a gente brigava Era forte, muito forte O tapa que você me dava Ei, amor Onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar telegrama Não faz eu sofrer assim Ei, amor Onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar telegrama Não faz eu sofrer assim Já fui em São Luís Procurei no Arassagir Fui na praia do Caolho Glorio d'água E não te vi Passei em Pirizinha Fortaleza Salvador Olho da Recife Onde é do meu amor? Será que nesse mundo Ninguém pode me ajudar? Ó lua Vai e traz E volta ela pra cá Tira a roupa dela Dá um banho Põe na cama Passa em perfume cheiroso E deixa o resto Que eu resolvo Ei, amor Onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passa telegrama Não faz eu sofrer assim Já fui em São Luís Procurei no Arassagir Fui na praia do Caolho Glorio d'água E não te vi Passei em Pirizinha Fortaleza Salvador Olho da Recife Onde é do meu amor? Será que nesse mundo Ninguém pode me ajudar? Ó lua Vai e traz E volta ela pra cá Tira a roupa dela Dá um banho Põe na cama Passa em perfume cheiroso E deixa o resto Que eu resolvo Ei, amor Onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passa telegrama Não faz eu sofrer assim DJ Júnior DJ Júnior Fazendo a sua festa com Perfeição e Alegria Com Perfeição e Alegria Essa é uma linda história De quem chegou por primeiro aqui E que ficou na lembrança O amor que nunca esqueci Ele é lindo e charmoso É o som que a gente quer É um cristal poderoso O sonho de toda mulher O som cristalino De amor e paixão Que mexe e remexe Com meu coração Gostoso de amar De dançar De curtir É o poderoso rubi O som cristalino De amor e paixão Que mexe e remexe Com meu coração Gostoso de amar De dançar De curtir É o poderoso rubi 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 É o poderoso rubi 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 É o poderoso rubi Rubi E Alberto Moreno E Alberto Moreno O som cristalino 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 Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor, é esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem de falar, preste meu amor, venha me ouvir cantar Só assim eu posso te dizer, tudo que eu sinto por você E se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar E deixe que eu te mande esta canção, no teu ouvido, direto pro teu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor, é esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem de falar, preste meu amor, venha me ouvir cantar Só assim eu posso te dizer, tudo que eu sinto por você E se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar E deixe que eu te mande esta canção, no teu ouvido, direto pro teu coração 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 Direto pro teu coração Coração DJ Júnior Tocando o que a galera gosta DJ Júnior DJ Júnior Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber Se o meu jeito de ser, combina com você Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber Se o meu jeito de ser, combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto Eu gosto de carinho, amor Gosto de dançar agarradinho, amor Eu gosto de um abraço apertado De corpo bem colado, pra sentir o teu calor Eu gosto de um abraço Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber Se o meu jeito de ser, combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Gosto de dançar agarradinho, amor Eu gosto de um abraço apertado De corpo bem colado, pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Oh não Não faz assim Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Vem amor Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Posso gritar, eu amo você Por amor, não vou te perder Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só, não DJ Júnior, o cara que comanda a sua festa Não sei quanto tempo ficarei perdido assim Sonho, pensamento que parece não deu fim Olha, eu já te amei, parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração e olhos a chorar Só quer em olhar você Sonhei na vida Encontrar um grande amor Somar, dividir Carinho, alegria e dor Mas pega esperança Se você não cansa Nunca é de me magoar Até meu coração já vi que é ilusão Por você se apaixonar Desisto, eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Sonhei na vida Encontrar um grande amor Somar, dividir Carinho, alegria e dor Mas pega esperança Se você não cansa Nunca é de me magoar Até meu coração já vi que é ilusão Por você se apaixonar Desisto, eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Viver é sonhar Viver é sonhar Viver é sonhar A estrada tá tão deserta, uma coisa é certa, vou ver meu amor A lua ficou bonita, tá me esperando pra não ouvir cantar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Nas águas da cachoeira, eu vou cantar aquela canção E fala da tua beleza, do nosso amor, da nossa paixão A noite vai estar serena e o nosso amor vai estar queimando Gostoso é tá com você, é bom demais a gente ir se amando Gostoso é tá com você, é bom demais a gente ir se amando Gostoso é tá com você, é bom demais a gente ir se amando Júnior Pantoja Serviços Contábeis Eu confio Nesse, eu confio Tá tudo muito legal, mas tá na hora eu vou andando Te deixo o meu carinho, o meu amor e volto chorando Vou andando a saudade apertar, no telefone vou te falar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Uma garota genial, que só me agrada e me faz bem Uma punk incondicional, que não me troca por ninguém E nem sequer me perguntou, de onde vim, pra onde vou E não me pede explicação, só quer me dar seu coração Tão linda, tão meiga, tão bela Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Essa vai pra você Especialmente pra minha fã número um A minha fã é incondicional Tão linda, tão bela Moldura Chiqui Moldura Chiqui Placas personalizadas em A3 e A4 Garota Garota, tão linda, tão meiga, tão bela Uma garota genial, que só me agrada e me faz bem Uma fã incondicional, que não me troca por ninguém Que nem sequer me perguntou, de onde vim, pra onde vou E não me pede explicação, só quer me dar seu coração Tão, tão linda, tão meiga, tão bela Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer, oh mãe, deixa eu me apaixonar Quero teu carinho, quero teu calor Eu sou sozinho, querendo teu amor Não me deixa assim, eu não tô numa boa Tem pena de mim, não me deixa à toa Vai amor, que isso que anda acontecendo Olha amor, pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você, não diga que não me quer mais Volta bem me ver, sem o seu amor dói demais Onde está você, não diga que não me quer mais Volta bem me ver, sem o seu amor, sem o seu amor dói demais Volta bem me ver, sem o seu amor, sem o seu amor Querendo teu amor, querendo teu amor Querendo teu amor, não me deixa assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim, não me deixa à toa Vai amor, que isso que anda acontecendo Olha amor, pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você, não diga que não me quer mais Volta bem me ver, sem o seu amor dói demais Onde está você, não diga que não me quer mais Volta bem me ver, sem o seu amor, sem o seu amor dói demais Onde está você, não diga que não me quer mais Volta bem me ver, sem o seu amor dói demais Onde está você, não diga que não me quer mais Volta bem me ver, sem o seu amor, sem o seu amor dói demais Vê se me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Eu não sou esse cara Que você está pensando Eu não tenho essa cara De ficar enganando você Por que sair com outra Se eu não gosto dela Se na minha cabeça Você não sai da tela Por que ficar brigando Agindo assim comigo Se toda essa distância É o meu pior castigo Não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me importa Meu coração me importa Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder Alberto Moreno Morrendo 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 Se me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Por que ficar brigando Agindo assim comigo Se toda essa distância É o meu pior castigo Não, não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me importa Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder Não, não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me importa Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder